O rapaz, rapaga Olha, vai sem fone, né? Vai sem fone porque o fone não tá adiantando nada Tá até atrapalhando, né? Tá bafando o som ao invés de ajudar Que pena, né? Tava gostando da ideia do fone E como o fone funciona maravilhosamente bem, mas o microfone dele, sei lá, se é o microfone com pau, mas enfim Vou até ir usar a filmadora que eu tenho aqui, Canon Vixia, essa bagacinha aqui, deixa eu mostrar pra você Canon Vixia HFR 600 Bacana, tava usando ela, mas aquela coisa, tava com a bateria descarregada Aí tem também o meu microfone direcional, né? Um Xengu, Xengu Ling, mais ou menos, mas tudo bem Preguiça, né? Até pegar, fazer tudo, jogar no computador pra subir, já vai logo do celular mais rápido, pelo menos, né? E esse vídeo tem que subir rápido, se não fosse tão rápido assim, beleza, né? Mas quando você vai falar de Bitcoin, tem que ser meio rápido, né? Então você tem que ter uma estrutura pra isso Calma aí que eu estou quase semenu, a camisa tá saindo, o que é isso? Enfim, o Bitcoin rompeu então a tal da resistência dos 8300 Eu fiquei de verificar o motivo dessa alta toda, né? Porque só em Bitcoin você teve um investimento, um aumento, né? Um aumento do capital investindo em Bitcoin de 8 bilhões de dólares, né? Isso só hoje E assim, em criptomoedas como todas 18 bilhões, só em Bitcoin, 8 bilhões Eu acho que isso não é coincidência, cara Não é coincidência Cada um pensa da forma que quer E é por isso que eu vou citar até uma discussão bem, entre aspas, né? Do Pantoja que ele está tendo com o Felipe, do Bitnada Eu geralmente sigo muito o Pantoja Gosto pra caramba dos vídeos dele Uma das grandes inspirações nossas aqui, né? Cara, é bom Mas nessa eu concordo com o Bitnada Que eu também sigo, gosto bastante Também uma das grandes inspirações aqui do canal Tudo bem que eu troquei o nome do cara outro dia Chamei ele de Lucas, é Felipe, mas é beleza Isso é de menos Vamos primeiro falar do Bitcoin assim Com relação a esse preço, cara, ele rompeu a resistência do 8.300 Tá, nesse momento 8.350 Eu estou aqui acompanhando pelo tablet, né? 8.350 Caiu pro 8.342 Ele já chegou hoje, cara No 8.491 Ele tem que testar outra resistência no 8.500 O que será do Bitcoin agora Depende dessa resistência de 8.500 E desse suporte Que não pode ser chamado de suporte por enquanto, tá? Ele só vai Poder ser chamado de suporte Se o Bitcoin testar e não passar dos 8.300 Aí talvez você possa dizer que esse 8.300 é uma resistência que se transformou no suporte É um caso de resistência que se transforma em suporte Até ele não testar de vez essa resistência Bater ali perto E voltar a subir A gente não sabe O que vai ser, eu não sei A única coisa que eu posso dizer é que Se eu fosse você Se eu estivesse comprado desde lá de baixo Ou eu faria meu lucro agora Já que ele subiu basicamente 20% aí Nessa semana Então em uma semana Se você comprou lá de baixo Uma semana Você já está com 20% de lucro Ou que você esteja com 10% de lucro Que seja 10% de lucro em um mês Em menos de um mês No caso é uma grana boa Você leva o que? Para ter isso dentro de uma poupança Tipo Uns 2 anos quase Um LCI da vida Você leva Praticamente um ano E ainda assim não dá esses 10% Em um mês no Bitcoin você teve Então aproveita o lucro Saia Espera ele cair E recompra Uma quantia maior Ou então você paga para ver Porque de repente Pode ser que ele rompa Esse 8.500 E comece a subir ainda mais E é por isso que eu falo Eu fico receoso De você fazer o lucro agora É uma boa É uma boa Você já sai com o lucro Mas você pode ter mais O que é que você pode fazer? Então Bota stop lá nos 8.000 Eu falei mais Hoje a tarde Agora está de noite Eu falei hoje a tarde Já subi o vídeo da tarde Até Eu falei Que o interessante Seria você jogar lá Nos 7.800 É mais seguro Por enquanto Mas agora que ele rompeu 8.300 Eu acho que você pode subir O stop para 8.000 Joga o stop no 8.000 Opera assim Se ele romper Os 8.500 Você joga o stop Para 8.300 E vê como ele vai se comportar Lá nos 8.500 Aí eu acho que a próxima existência Vai ser 8.700 Ou 8.800 Eu não lembro exatamente Agora Tendência de alta confirmada Calma Não é o momento Isso daqui pode ser só uma correção Da grande queda Que a gente está tendo Desde janeiro Deste ano Desde que ele bateu No top histórico Eu gosto de falar No dia do meu aniversário 17 de dezembro Quase lá nos 20 mil Praticamente 19.500 E pouco Mas quase nos 20 mil dólares Então pode ser uma correção Apenas daquela grande alta Então Quer dizer Essa grande queda É uma correção Daquela grande alta E essa A alta que a gente está tendo agora Seria uma correção Da correção É coisa louca Mas enfim É um inception De correção de bitcoin Cada coisa Em todo caso É isso A estratégia que eu usaria É essa O stop no 8.000 Esperaria para ver Ele romper 8.500 No momento Ele está lateralizando Entre 8.300 E 8.500 Me perguntaram Rapaz Eu não vou lembrar O nome do cara É um dos que mais comenta É Valdecer É um dos caras Que mais comenta Aqui que eu esqueci Desculpa Perguntaram para mim O que é que eu acho Da Nano Se ela vai continuar caindo Ou não Cara Com relação O gráfico Diz que É Uma tendênciazinha De baixa Assim Mas o gráfico Não necessariamente Diz a verdade Não tem como você prever O futuro A ver no gráfico Você pode ter uma base Você pode até tentar Prever Mas você prever o futuro Você não vai prever Isso aí ninguém Diz O próprio Alessandro Dias Na primeira aula Do curso dele Ele falou Olha Qualquer trader Chega e fala É capaz de prever O futuro Olhando os gráficos Ele está mentindo Que não é capaz de prever Isso aí Pelo amor de Deus Então assim Não tem como você Prever o futuro Mas tem como você Ter uma base Do que pode acontecer Pode acontecer Não quer dizer Que vai acontecer No próprio grupo Do Alessandro Dias Tem Eu estou no grupo Que passam sinais Assim De tipo 20 sinais Assim De entrada Para obter lucro Assim De meio por cento Um por cento Se você Colocar isso Somar na ponta do lápis Décima De um por cento Ao dia Você está ótimo Cara Um por cento de lucro Ao dia Pô Trinta por cento Ao mês Está lindo Fazendo trade Né Mas O que é que acontece Eles Tomam muito stop E é muito comum Tomar stop Então por aí Se vê que o gráfico Ele pode ser Favorável Geralmente A análise gráfica É favorável Mas não é Uma constante Não é uma constante Não é uma ciência exata Não é porque você viu Olha que eu vi Uma fórmula de xícara Que vai Uma fórmula de xícara Vai subir Vai explodir Tá Não é Eu falei isso No caso do dólar Está formando uma xícara Pode ser que exploda O dólar vai lá Para os oito reais É claro Que no cenário Apocalíptico Praticamente Né No cenário mais real Ele pode ir para cinco reais Né Mas isso não quer dizer Que vá Não quer dizer que vá Não é porque o gráfico Diz isso daí Que vá acontecer Então pelo amor de Deus Não se embasa Apenas em gráfico Tá É por isso que eu falo Bota stop Vai ali Fazendo gerenciamento De risco Né Você acha que stop Pode subir Beleza Fez lá o Fibonacci Fibonacci também Não é certo Cara Tanto é que A Fibonacci Não acertou em cheio É A última O último suporte Lá que eu disse Que seria Cinco mil setecentos e cinquenta Não bateu em cheio Cinco mil setecentos e cinquenta Bateu no cinco mil oitocentos e pouco Sei lá Depois voltou a subir Né Cinco mil novecentos Alguma coisa assim Então não é uma constante Não é uma certeza Tá Não é algo que vá Acontecer em ponto final Tá É Agora vamos falar aí Sobre essa treta Do Treta sim Né Bem entre aspas O Felipe mesmo não se manifestou Ele fez o vídeo ontem Falando das ETFs Que esse tipo de investimento É Fundos institucionais Investimentos institucionais Eles já Estão no Bitcoin Há muito tempo Tem muita baleia Movimentando o Bitcoin E o Pantoja diz que não Porque o Pantoja diz Olha Hoje entrou oito bilhões de dólares Ninguém tem oito bilhões de dólares Pra entrar em uma criptomoeda E não sei o que Não sei o que lá E tal E eu vou discordar do Pantoja Porque é o seguinte Ninguém individualmente tem O patrimônio do Bill Gates É o que Oitenta bilhões Oitenta bilhões Desculpa Isso contando aí Muitos ativos que ele tem Muito Sabe Não é patrimônio líquido Necessariamente Não é patrimônio que realmente Está na conta dele Ele pode chegar lá E jogar oito bilhões Do Bitcoin E mesmo que pudesse Ele não ia jogar Dez por cento do patrimônio dele Em uma criptomoeda Ele não ia riscar tanto Dando o exemplo De uma pessoa Eu nem sei se o Bill Gates É o investidor desse tipo Mas pega um George Soros Eu falo muito dele Mas ele é especulador Ele vive disso Então o George Soros Tem o que? Tipo Dezenove bilhões Dezoito bilhões Alguma coisa assim O patrimônio Ele sozinho Não ia jogar oito bilhões Mas aí que está Ele tem um fundo de investimento Ele pode Juntar com outras pessoas E jogar Ele pode juntar Com uma centena De milionários Nem bilionários É milionários E pode investir De pouco em pouco Ele chega nos oito bilhões E isso não Não apenas ele Eu estou dando o exemplo dele Mas tem os Rockefeller No meio Você pode ter os Rothschild Caso eles estejam Participando desse mercado Não sei Eu sei que Os Soros e os Rockefeller Já manifestaram Que sim Eles estão participando Você pode usar O JP Morgan Que pode investir Enfim Centenas de bancos Podem estar investindo Para ganhar uma grana E depois tirar Então é assim Isso daí É claro que pode acontecer Você não precisa ter Uma pessoa investindo Oito bilhões No Bitcoin Em vinte e quatro horas Você pode ter Um conjunto de investidores Jogando grana pesada ali E depois vão tirar Eles fazem o lucro deles E tiram Tiram Eu nem sei Se tem a ver com os contratos futuros Eu comentei Cara Tem um vídeo meu Que eu coloco As datas Dos contratos futuros E eu não sei Por sinal Está para coincidir Será que não Vamos ver Espero pesquisar aqui Enquanto isso Eu vou falar outras coisas Mas enfim Existem sim Baleias no Bitcoin Pode existir Baleias no Bitcoin O mercado futuro Diz isso O próprio mercado futuro Vamos ver aqui Se eu Encontro O vídeo Que eu falo Isso daí Que eu mostro As datas Dos Dos investimentos E Dos próximos Dos mercados futuros Está aqui Já achei Eu não lembro Se eu coloquei As datas Na descrição Do vídeo Mas enfim Eu achei Que tinha atualizado E de fato Eu tinha atualizado Ou não atualizou Em todo caso Não duvido nada Que a gente já esteja Para entrar Nas datas Do próximo Vencimento Dos contratos De futuros Vamos ver Que criptomaníacos No Guilherme Renaud Tem aí As datas Ele informando As datas E aí A gente pode Até Com base Nisso Chegar A conclusão Talvez O motivo Dessa alta Agora que me Ocorreu Isso Cara maluco Vamos ver Então é uma coisa Assim que eu falo Cara Tem muita manipulação Cara Tem muita especulação Tem muita sacanagem Cara Nesse mercado Então não adianta Você vir Dizer Que Que não Cara Imagina Não tem tanta gente Com dinheiro assim Mas a gente sabe Que tem Velho As pessoas podem Colocar aqui Eu já achei A CBO Aí 13 dos 6 Foram os últimos Porém Olha só 29 dos 6 Vence os próximos Hoje é 20 E Tô perdido No tempo 25 Da próxima Vencem os contratos futuros Tal negócio Às vezes a galera Que apostou no short Vai levar um pau Porque essa galera As baleias Começaram a se manifestar Se movimentar Pra Ganharem Às vezes apostaram No long Numa alta Do Bitcoin Não sei Pode ser isso também Não tá tão longe Assim de você Vencer o próximo Contrato futuro Hoje Sendo dia 25 Já virou meia noite Estamos a 4 dias Então até lá Pode ser alguém Manipulando Ou pode também Não ser Não tem nada a ver Só alguém Querendo fazer lucro E sair rápido Mas que existem Várias pessoas Até bilionárias Nesse mercado Existem Onde você puder Ganhar dinheiro Ainda mais com pouca Regulação estatal O cara vai lá Não estou dizendo Que a regulação estatal É boa pra isso Pelo amor de Deus Porque onde tem Regulação estatal Praticamente só eles Entram Mas o que acontece Eles falam Não quer saber Ninguém vai saber Que a gente Botou esse dinheiro Vamos jogar lá Que se dane Começa a jogar dinheiro De graça Só pra fazer Inflar o preço da moeda Depois eles tiram Mais ou menos O que aconteceu em dezembro Então não tem como Você rastrear De onde vem Essa grana toda Praticamente não tem De onde rastrear Existe uma possibilidade Muito grande Dos bilionários Estarem se juntando Aproveitando E falam Não A gente já controla Onde tem o estado Manipulando ao nosso favor Que é o corporativismo Por que a gente Não vai controlar Onde não tem estado Eles acabam Controlando É que querendo ou não Com o tempo A tendência do Bitcoin É se popularizar E aí de repente Pode não existir mais baleias Quando o Bitcoin Estiver aberto Não só o Bitcoin Mas as criptomoedas Estiverem aberto Ao investimento geral Ao investimento como um todo Toda a população do mundo Até na África Que seja For fácil Você entrar no Bitcoin É por isso que eu aposto Na Nano Por exemplo Muita gente pergunta Por que eu ainda sigo Apossando na Nano A longo prazo A curto prazo Eu imagino ali Uma tendência de baixa Tá ok Me perguntaram isso No outro vídeo Eu aposto na Nano Porque eles estão Voltando os olhos Para a América Latina E também Para os países da Ásia Que o Bitcoin Não está muito Voltando os olhos Para você conseguir Comprar Bitcoin No Brasil É toda uma burocracia Não tem aquelas ATMs Que você vai lá Bota uma grana Já tira um X Em Bitcoin Deveria ser mais simples Mas não é A Nano Muito provavelmente Vai fazer isso Com aquelas maquininhas POS Você vai Compra ali na hora Nano Vai ser muito mais rápido Do que você Investir em Bitcoin A Bitcoin está perdendo Esse mercado Mas enfim Isso é uma conversa Para longo prazo Tem um vídeo específico Que eu falo sobre isso Então a Nano A longo prazo O senhor acredita Que ela vai valorizar Agora Não Não sei Agora Se você Quer entrar Na Nano Para trade Fica de fora Aliás No momento O Bitcoin É para ser A única criptomoeda Segura Fazer esses trades Entre Bitcoin Dólar Bitcoin Dólar Por aí vai Eu não Usaria altcoin No momento não Quando o Bitcoin Passar um tempo Lateralizando Mais um tempo Não é coisa de Um, dois, três Dias não Passar um tempo Lateralizando Aí voltam Os trades Com as outras criptomoedas Os Bitcoins Parou As criptomoedas Ficaram um pouco abaixo Agora estão Começando a querer subir E isso que acontece Os Bitcoins Param Lateralizam Aí as criptomoedas Sobem E muitas vezes Sobem até mais Que o Bitcoin Que foi o caso Por exemplo Da Litecoin Da Ripple No ano passado No caso Mas com relação As baleias Eu acredito Para caramba Que exista Que exista São anônimas São fundos De investimentos Gigantescos E eles estão Aí para manipular O mercado Eu brinco Às vezes Da nova ordem mundial Óbvio Que Pode ser Os nomes Atrelados A nova ordem mundial Mas não Se realmente A nova ordem mundial Financeira Eu acredito Na nova ordem Mundial financeira Mas Não sei A única coisa Que eu sei É o seguinte Bitcoin Com Suporte Nos 8300 Resistência 8500 Vai lateralizar Até ali Pode ser Que estou Para cima Pode ser Que estou Para baixo Não sei Por via das dúvidas Se você está Comprado Bota ali Um stopzinho Lá no 8000 Ou no 7800 Se você ainda Assim for muito Conservador Eu colocaria Nos 8000 Agora Eu colocaria Não estou falando Para você fazer Estou falando Que eu faria Se eu tivesse Comprado Lá de trás Infelizmente Eu fui espertão Comprei lá da frente Caiu um pouquinho Mas tudo bem Já estou quase No meu lucro Comprei os 9000 Dólares Mas eu estou quase No lucro Enfim Eu colocaria Suportinho Nos topzinho Lá nos 8000 No máximo 7800 Esperaria romper 8500 Se eu romperi 8500 Se você está No 7800 Sobe para 8000 Se você está No 8000 Sobe para 8300 Aí depende muito Do seu Grau de assumir riscos Eu acho que Assumiria um risco Sim Porque eu teria Um lucro interessante Até então O Bitcoin Rompendo esse suporte Aí ele vai Cair E você pode Recomprar Lá na baixa Com uma quantia Maior de dinheiro De dólar De Tether Que você conseguiu Acumular Nessa alta Você acabaria Comprando com uma Quantia maior De Tether Uma quantia maior De Bitcoin Nada mal Interessante É uma tática Bem interessante Na minha opinião Que a maioria Dos traders Fazem Aliás é a tática Que eu faria Se eu fosse Um trader Eu não ficaria Muito fazendo Especulação Com altcoins Nesse momento Até o Bitcoin Começar a lateralizar E as altcoins Começarem a querer Comprar o Bitcoin Aí sim é o momento De você voltar Pensando a paridade Bitcoin Altcoin Tá ok É isso Baleias Eu concordo Com o Felipe Não com o Pantoja Eu acho que Baleias existem Eu acho que existem Sim pessoas Capazes de investirem Juntarem As fortunas dela Cada um investe 500 milhões Que seja Pô cara Na boa Você acha que O George Soros Não conhece Tipo 40 pessoas Capazes de investir Meio bilhão Para movimentar o mercado E ganhar uma grana alta Nisso Não sei Provável Bem provável Na minha opinião Mas é isso Por esse vídeo é isso Falou Fui adioso Vou ver se começo A gravar com a Canon E com o microfone Depois Mas isso Vamos ver Depende muito Da minha paciência Eu ando sem paciência Mas tudo bem Por esse vídeo é isso Falou Fui Adios Tchau